Personalizado, tchanam, gostei muito, obrigado Matheus, pessoal do gestor de milhas, olha, gostei e em breve vou fazer uma viagem para a Europa. Eu já comentei algumas vezes aqui sobre a questão das milhas, né, o Matheus e a equipe eles administram para mim porque as milhas você consegue viajar mais barato para os lugares e também vender as milhas e fazer dinheiro, ou seja, quem não está olhando para isso pode estar perdendo dinheiro ou deixando de economizar na hora de viajar para qualquer tipo de lugar. Para você que quer aprender mais e entrar no mundo das milhas vai ter uma semana de aulas gratuitas que é o Segredo das Milhas, começa dia 6 de junho, é só você clicar no perfil do Matheus ou no gestor e você vai lá assistir para aprender mais, é uma boa dica, viajar mais barato, viajar melhor ou vender as milhas e fazer dinheiro para você. E aí, gente, sério, eu venci muito na vida, tô muito feliz, surreal, uma, uma mentoria, sério, tipo, incrível, incrível e que me fez assim, ó, pensar muito, muito, muito em tudo. E aí, gente, sério, eu venci muito na vida, tô muito, muito em tudo. Ai, gente, te amo, te amo, te amo. Ai, que abraço gostoso! E aí, gente, sério, eu venci muito na vida, tô muito, muito em tudo. E aí, gente, sério, eu venci muito na vida, tô muito, muito em tudo. E aí, gente, sério, eu venci muito na vida, tô muito, muito em tudo. E aí, gente, sério, eu venci muito na vida, tô muito, muito em tudo. A adolescência tá estampada assim, cara. Com a cara que tá aqui, coetiva. Eu não minto, né? É, eu também tô guardando pra gente. Olha, gente, o tamanzinho. É vários, olha. Eu me pedi absorvente, emprestado. Eu falei pra ela assim, ó, emprestado não, que eu não vou te devolver. Se quiser, você devolver. Graças a Deus, amiga. Aí na frente todo mundo, ela tira na bolsa, ou faz o tráfico. O tráfico é de estrela, amiga, é tráfico, entendeu? Gente, foi toda uma movimentação, assim, ninguém nem reparou, amiga, com certeza. Mas pode ficar pra você, é presente, viu? Ai, gente, olha que legal. Ah, vou tomar, mas é delícia. Não, mas tá bom. Olha aqui, gente, vem cá. Ó, direto a fruta. Gente. Olha isso, gente. A gente fica feio pra ficar bonito. Olha, mas tá ótimo, o resultado depois vai ser perfeito. É perfeito, gente. Monstruosa pra depois ter resultado top. Diz aí, Sama. Gente, o João é o hétero mais legal que eu conheço. É o hétero top. Sério. Não, ele não é o hétero top, mas ele não tem masculinidade frágil e ele se cuida. Achei muito legal. Obrigado, obrigado, obrigado. Claro, eu tô fazendo a propaganda, é, pra pixar. Um pixar agora. Deixa o pixar. Um pixar e um arroba, e um combo de três stories, uma foto no feed e um reels. E um reels. Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam... I got lucky I got lucky Yes, I got lucky Lucky When I found you I got lucky Obrigado.